Oi, boa tarde! Como que vocês estão hoje? Estão bem? Estão alegres? Então, hoje nós temos uma atividade bem legal para fazermos. Nós vamos estar estudando o número 6, sabe? Mas de uma forma diferente, conforme a gente faz a tela na escola com as crianças, com os coleguinhas, tá bom? Mas antes disso, vamos orar? Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe e que tenhamos um ótimo dia de aula. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então, nós vamos andar sobre o número 6. A tia Fátima usou uma corda, ó. Aqui, olha. Vamos andar, ó, sobre o número 6. Direitinho, sem cair, hein? Vamos voltar para lá? Quero ver vocês fazerem assim em casa. Pede para o papai e a mamãe fazer com a canetinha, ou usar uma corda, fazer o número 6. Eu quero ver vocês andarem bem direitinho em cima deles. Aqui. Agora, na atividade escrita, nós vamos trabalhar com o nosso número 6. Olha aqui para a lousa da tia Fátima, ó. Olha ele aqui. Vamos tracejar em cima do número 6. Que legal! Você vai fazer aí em casa com o papai e com a mamãe, tá bom? Que Deus o abençoe. Beijo, até a próxima aula. Tchau!